E ora boas pessoal, aqui fala Ultimato. E antes de mais nada, antes comecem já tipo com cenas que ainda me curto. Eu quero pedir desculpa a todos por hoje só estar a ser este vídeo e não estar a ser um vídeo bué fixe, bué brutal, bué cenas. Mas nós estamos tipo aqui, estamos a passear, que também tem direito, mostra onde nós estamos. Olha, vou mostrar. Não, vira assim, deixa-me ver se está-se a mostrar fixe. Estamos a passear, estamos a ter uma tarde fixe, estamos à beia do rio do Eros e pronto. E não estou em casa. Mas eu quero-vos informar de uma coisa fixe para quem gosta de mim, eu nunca fiz e vou fazer. Já falei aqui com a princesa e amanhã ela está cá de férias 15 dias. Vocês sabem, neste momento já passaram tipo 6, isto é os 6 dias. Não. Portanto já, já se está a passar. Mas nós amanhã vamos fazer uma live de 24 horas. Pois é pessoal, vamos fazer uma live de 24 horas porque eu sinto que há muito tempo já que deixei de fazer lives não é uma coisa que eu quero, vocês gostavam bastante que eu fizesse lives. Portanto, digam a todos os vossos amigos, amigos, quem segue o canal, quem não segue, de qualquer das maneiras vão ter coisas durante o dia todo para ver. Obviamente amanhã não vai haver vídeos e o que hoje vou fazer, vou gravar mais vídeos porque depois quando a minha pedida for embora, talvez estou a contar como voltar na mesma com os dois vídeos por dia, se vocês assim o quiserem. E porquê é que estou a pôr o chinal fazer um chimbein? Não sei. Mas basicamente amanhã vai haver a atual live de 24 horas que começa quando? Às 8 da manhã, estou a contar isso. Às 8 da manhã. Se não começar às 8, se começar às 9, bora foda-se. Mas estou a contar com isso começar às 8 da manhã para tentar fazer a maior parte da live durante o dia. Aliás, não é a maior parte porque depois vamos ter de passar a madrugada e etc. Quem quiser estar mais chill durante a madrugada vai ser mais baixo, etc. Gostava de ver se conseguimos bater recorde de pessoas, recorde de likes, recorde de tudo. De likes é muito difícil depois daquele vídeo com 20 e tal mil likes. Mas gostava que vocês apoiassem e se vocês apoiassem talvez depois faça mais. Nós vamos comprar Red Bulls, não é que eu preciso que eu sou gordo, mas para ficar acordado 24 horas. Aliás, ficar acordado 24 horas não é muito difícil, agora ficar acordado 24 horas com os Nikkei é um bocado complicado. Fala um bocado com eles também e agora diz alguma coisa e fala e... Tu dirás tudo o que eu ia dizer, eu ia dizer isso? Para ter mais likes e cenas. Ah, bem, não é não. Eu ia dizer isso para vocês. Eu mostro das mãos. Mãos que é exagerada para ter mais likes. Eu ia dizer exatamente o que eu disse. E também deixem na mesma solução de desafios merdas para nós fazermos os dois. Aliás, foram vocês que disseram para a gente fazer isto nos comentários. É a live de 24 horas, que houve um vídeo que eu dei. Aquele vídeo que nós perguntámos o que é que vocês queriam que nós fizéssemos e vocês disseram, façam live 24 horas. Isso era um bebé treta também, tipo sex tape. Tá bem, mas pronto, nós utilizámos esta live de 24 horas. E vamos fazer mais umas cenas que vocês também pediram. Alguns desafios e tags, vamos fazer o que vocês lhe disseram. Mas pronto. Este vídeo é pequenino. Tem 3 minutos. Mais vale 3 minutos do que 10 minutos com chouriços enchidos que eu consegui fazer este vídeo. 10 minutos na boa. Portanto, deixem o vosso gosto. Partirem com os vossos amigos. Desculpa por hoje não sinto nenhuma gameplay. Um vídeo de apostas. Um vídeo de CS. Pronto, sem vídeo basicamente. Que isto aqui eu nem sei sistema muito bem um vídeo. E pronto. Até o próximo vídeo. Até amanhã. Como vocês dizem desde as 8 da manhã até as 8 da manhã do outro dia. Não é 12 horas caralho. É 24. Fiquem bem. Até amanhã. E desperta e precisa de amanhã. Não deixe estar com a merda. Tenho que acabar assim. E vamos.